É o tamanho da casa que tu tá É ué Tá doido ó Uh! Olha aqui pra mim Só pra ele Só pra ele Só pra ele Um bagulho desse tem que deixar parado Em algum lugar assim Pra gravar Não tira foto também Aliás, se você filmar Um minuto tem Ninguém fala Pra quem for filmar foto Filma aí Você pode tirar nem foto daqui É mesmo?